Pouco mendense, eu sou um candidato a vereador no município de Mendes. Meu nome é Fábio Machado, meu número é 1310013100. Estou apoiando o candidato Valdir com o número 55 e tenho a vice-professora Adriana Romano, uma ficha limpa. Eu, como candidato, eu tenho uma ideia. Então, 6 de outubro, para essa ideia ser implementada, eu preciso do seu voto para Fábio Machado, 13100. Como vereador, eu vou implementar essa escola estadual Arão Reis, um centro de estudo em parceria com a gestão pública municipal, com a gestão pública estadual e com os empresários, para que formação de jovens e adultos, pequenos cursos de eletricista, predial e residencial, pintura de autos e na área da saúde, formação de podólogo, cuidador de idoso e muito mais. Então, para essa minha ideia ser implementada como um projeto na Câmara de Vereadores, preciso do seu voto em 6 de outubro, Fábio Machado, 13100 e Valdizinho, 55. Até 6 de outubro, preciso do seu voto. Vamos profissionalizar nosso jovem e quem precisar de uma formação. Deus abençoe. Fala, meu amigo Álvaro. Fala, meu querido Fábio, amigo. Não vamos nos esquecer, eleitores mendentes, que no dia 6 de outubro é Fábio Machado para vereador e Valdizinho Mechias, 55 para prefeito. Nesses eu ponho fé. E lembre-se, nunca foi tão fácil votar. Então, essa ideia tem que se tornar um empreendimento lá na Câmara de Vereadores. Um projeto. Centro de Estudo na Escola Estadual Arão Reis. Álvaro, 6 de outubro, obrigado. Estou com vocês. Deus quiser. Deus abençoe. Todo o meu apoio. O povo merece até 6 de outubro. Então, vem comigo. Vamos juntos mais a lei. Ele é sincero e justo, ótimo Fábio Machado, que é o para-certo, 13 mil e cem. Seu trabalho é visão, cuidando do cidadão, somente de grande coração. Queremos essa união, no bairro, na cidade, sempre com integridade.